Música Estamos de volta, hoje estamos falando sobre os mandamentos da igreja, mas agora vamos às participações, que há muitas participações. Marcela, bom dia. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão em casa. A nossa primeira participação de hoje é do Evaldo, do bairro Rio Negro e Sabará. Ele disse que está ligado no programa e está te mandando um abraço. Obrigado, Evaldo, né? Isso, Evaldo. Obrigado, Evaldo. A Marlise de Santa Luzia, ela tem duas perguntas. A primeira é, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nisso se resume todos os mandamentos? É, Jesus é quem diz isso, resume toda a lei e os profetas, disse Jesus. Naturalmente, quando nós falamos isso, é a perfeição na caridade. Caridade para com Deus, caridade para com o próximo. Agora, depois vem os mandamentos, eles estabelecem os limites, onde vai assim, com certeza você não está sendo, não está tendo a caridade nem para com Deus, nem para com o próximo. Com certeza você não está tendo. Agora, os mandamentos mostram o limite. A perfeição é aquilo que Jesus falou. Sim. A Marlise, ela também disse que conversou com o padre João Sena, da paróquia São Raimundo Nonato, sobre o programa. A paróquia fica no bairro Londrina, em Santa Luzia, e ela disse que ele falou muito bem do senhor. Ela pergunta o senhor e eu lembro dele. João Sena, eu tenho dificuldade, sabe por quê? Como é que é o nome da nossa telespectadora? É a Marlise. Ô Marlise, o que acontece é o seguinte, eu fui professor, eu sou professor, não fui, eu sou professor e fui, claro, de quase mais da metade do clero de Belo Horizonte. Clero jovem de Belo Horizonte, de religiosos também. Então, eu tenho muita alegria de ter uma infinidade de padres, meus colegas, a quem eu respeito muito, e que foram meus alunos e que hoje são também outros, são até professores, doutores e assim por diante. De modo que quando falo o nome assim, eu tenho que ficar pesquisando na minha cabeça, não é fácil. O Denis, DJ Filar 2000, do bairro Cabana, ele pede uma benção para a saúde da mãe dele, a dona Emília Guimarães. Ok, nós vamos rezar por ela. Só para completar também, mas aí alguém fala, mas o padre fulano de tal era muito seu amigo. É claro, aqueles com quem eu estou convivendo quase todos os dias, aí a gente acaba se lembrando mais. Mas aqueles que a gente tem dificuldade, quando você vê, aí a gente se lembra. É só para explicar, para dizer que a gente não esquece ninguém, que as pessoas são todas igualmente importantes. Mas a vida, nós somos humanos, né? Então, a quem com quem você está convivendo todo dia, o padre Giovanni aqui da televisão, vocês sabem. Então, o padre das paróquias ali, vizinhas, a gente conhece quem está convivendo com eles. Agora, os outros que em muito tempo que a gente passa sem conviver, acaba que a gente vai, a memória vai esquecendo. Só quando a gente vê é que a gente lembra. A Cláudia Siqueira, do bairro Caissara, ela disse que tinha se esquecido completamente desses mandamentos. E ela disse que é que bom que o programa está para nos relembrar e esclarecer. Ela parabeniza pelo tema. Pois é, a gente imaginou isso mesmo, que muitas pessoas não se fala mais disso, muitas pessoas esqueceram. A Maria Helena, do bairro Alto dos Pinheiros, ela disse que gostou muito de ver a Freira Cristina rezar o Pai Nosso, num ambiente neutro como aquele, dando demonstração firme da fé dela. E no final, no último bloco, no próximo bloco, vocês vão ver a música que ela cantou para ganhar uma música inédita. Não era a música conhecida, não. Fizeram para ela. Mas enquanto você vai selecionando, aqui eu tenho também alguns comunicados que vieram pela internet, pelo e-mail. A pedido do pároco, o padre Paulo José Lopes da Silveira, que eu conheço, foi meu aluno também, encaminho o convite para divulgação no programa Questões de Fé, a Festa Junina, que é exatamente 6, 7, hoje, dia 7, evidentemente, a partir das 19 horas, lá na igreja Santa Paróquia Santa Edith Stein, no bairro Sagrada Família, no quarteirão da rua Cabrobó. Cabrobó. Lá vai ter festa, barraquinha, festa junina, aquelas festas que a gente gosta. Hoje, você não esqueça de ir lá na sua igreja, Paróquia Santa Edith Stein, no Sagrada Família. Então, tem essa participação aí, que nós com muito gosto fazemos. Aqui também a minha querida Irma, que nós vamos viajar juntos na próxima semana. Ela parabeniza pelo programa da semana passada, sobre Nossa Senhora, e que falamos também sobre a educação religiosa. E falamos hoje, outra vez, um pouco sobre essa educação para a cidadania, para a vida cristana, na obediência às leis, não como mínimo, mas como lugar que aponta, como sinal que aponta. Então, obrigado, Irma, pela sua participação. Aqui também, Maria Eterna Coura agradece o programa da semana passada. Nós também temos aqui Selma Souza, que também agradece muito o programa da semana passada. E a Gabriela, ela faz a seguinte pergunta. Padre, envia uma imagem, uma imagem aqui que ela mandou por e-mail, e faça uma pergunta. É litúrgico celebrar com a bandeira do MST no altar? O padre celebrar com uma estola colorida do MST e ter todas aquelas coisas no chão? E aí ela mandou a imagem. Olha, Gabriela, eu não posso fazer nenhum julgamento, porque é preciso a gente saber as circunstâncias daquela celebração, como ela foi feita, se foi uma caminhada que terminou na missa, enfim, são várias coisas. Não é ordinário isso, não é numa igreja, eu vi que não era numa igreja. E por isso mesmo, não sabendo das circunstâncias, das intenções, dos ocorridos, dos acontecimentos, eu não posso fazer um julgamento. Só posso dizer que via normal, a liturgia não contempla esse tipo de sinais na liturgia normal. Mas é possível que em situações extraordinárias isso possa acontecer. Não quero fazer um juízo. Temos também a participação da Maria Lúcia Costa, do bairro Floresta. Ela disse que gosta demais do programa e gosta muito do senhor. Ela disse que o admira muito. Ela fala que a filha dela, a Lucinha, está mandando um abraço para o senhor. Conheço muito, são minhas grandes amigas, dona Lúcia e a Lucinha, filha dela. Já foram minhas companheiras de viagem, pena que não vão dessa vez, mas um grande abraço. E agora nós vamos ver também mais um VT sobre o povo falando sobre os mandamentos da igreja. Vamos conferir. Você sabe quantos são os mandamentos da igreja? Cinco. E você lembra de algum? É, guardar domingos e dias santos. Tem mais algum que você queira falar? Ou você quer pedir socorro aos universitários? Socorro. Posso olhar no celular? Ai, calma. Participar da missa aos domingos e dias santos de guarda, confessar ao menos uma vez a cada ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, jejuar a não comer carne quando a igreja manda e ajudar nas necessidades da igreja. E você acha importante cumprir esses mandamentos hoje em dia ainda? Eu acho, e eu acho importante os jovens também, porque ajuda a gente a ter uma ligação maior com Cristo na nossa caminhada da igreja. Então eu acho importante para todos, principalmente para os jovens. Nossa, parece que até escolheram. Que pessoas maravilhosas, né? E aliás, eu quero elogiar muitos jovens. Nós tivemos uma vigília de Pentecostes na quinta-feira. Vigília em preparação à festa de Pentecostes. A comunidade Sol, praticamente composta de associações, grupos e movimentos da Paróquia São Sebastião. Eu quero mandar um abraço, um parabéns. Que coisa maravilhosa. Vocês me fizeram ficar feliz. Havia mais de 400 pessoas. Eu não sabia que nós éramos assim tão numerosos. Não sabíamos que nós tínhamos uma força tão grande. Que coisa bonita. E os jovens, que maravilha. Quantos jovens da Crisma, do grupo de jovens, das missas. Ou seja, e depois também tinha todos os grupos. Movimento neocatecomenal estava presente. Pastorado da oração, círculos bíblicos. A pastoral social, a pastoral da saúde. Eu vou esquecer, é claro. Ninguém vai ficar bravo comigo. Não que estou falando assim. Juntou esse grupo todo na vigília. Foi uma celebração belíssima. Um abraço ao pastor Márcio, que estava também. Ao pastor Jorge, ambos da Igreja Presbiteriana. Havia um outro pastor também. Porque nós juntamos. Fizemos uma celebração nossa. Mas convidamos. E havia os membros da Igreja, da Segunda Igreja Presbiteriana Unida, de Belo Horizonte, lá do Barro Preto, estavam lá presentes. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo realmente está agindo na Igreja. E como está agindo. Portanto, vamos celebrar bem a festa de Pentecostes, neste hoje, Missa Antecipada e amanhã. Vamos ver mais uma participação. Temos duas participações pelo Facebook. Uma é do Rodrigo Gomes, que ele agradece o brinde que ele levou, que ele foi sorteado no último programa. E ele fala que Deus abençoe sempre. E diz que agora ele é efetivamente um membro da família, faça parte. E ele deseja a todos nós um bom para a semana. E ele é de Cachoeira do Campo. Isso. Tem mais aqui, né? De hoje, né? Tem. Temos também a participação da Fabi Lopes, que ela parabeniza o programa. E diz que o Questões de Fé, ele nos alimenta na fé. Obrigado. Esse é o nosso objetivo. É bom saber que estamos cumprindo esse objetivo. Porque se não tivéssemos cumprindo esse objetivo, nós não teríamos razão de ser. E cumprir o objetivo não precisa nem elogiar. É o nosso papel, a nossa função. Temos também a participação do Joel, que é do centro. Ele gostaria de saber sobre os mandamentos que estão no livro do Êxodo. Eles ainda são válidos? Veja bem. Nós temos aqui o decálogo, que está no livro do Êxodo. Obviamente, eles são fundamento de tudo. Não só são válidos para a vida religiosa, para as comunidades cristãs e para os judeus, incluindo também até os muçulmanos, né? Porque, de alguma forma, os muçulmanos têm os livros do Antigo Testamento, pelo menos alguns deles. Mas para a sociedade humana, para as constituições, não matar. Não matar, não roubar. Pena que não obedecem. Mas isso não só é mandamento da lei de Deus, mas é mandamento natural. É a preservação do tecido social humano. Sem obedecer a isso, não existe sociedade. Não existe, o ser humano tende a desaparecer e a se destruir. Homo homini lupus, dizia, já dizia o pensador, rotapunto Rousseau, como dizia o meu querido mestre de saudosa memória, padre João Batista Libânio, né? Jean-Jacques Rousseau, homo homini lupus. O homem se torna lobo do outro homem. Nós não sobreviveremos sem os mandamentos do livro. Agora, é bom lembrar que estes mandamentos são o decálogo, escrito de alguma forma. Já aquelas normas que tem no Antigo Testamento, principalmente no livro dos números e também espalhados, né? Na Torá, aquelas dizem respeito ao Antigo Testamento e não necessariamente. Não para nós. Não é necessário, não. Não são para nós. Todos aqueles detalhes, como deve construir casa, como deve comer, como deve fazer isso, isso é da antiga lei. Voltamos daqui a pouquinho para concluir o nosso programa hoje. Tchau, tchau.